George Russell venceu o grande prêmio da Áustria, nós sabemos que teve ali uma circunstância no finalzinho da corrida, mas ainda assim ele venceu. E vamos agora passar pelos dados da corrida conforme o prometido. Camisetas de todas as equipes e pilotos na Paddock BR, aproveite, tem moletons excepcionais, cupom Ressaque F1 para desconto frete grátis, você tem o link na descrição, assim como a Instant Gaming, o F1 Manager está lá já à pré-venda, o jogo está prometendo muito, muitas novidades para esse ano, entra na Instant Gaming pelo nosso link. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, está dando o que falar, esse embate Verstappen-Norris, se você não viu a minha opinião lá no vídeo anterior, dê uma olhada, vai lá me xingar, enfim, falar que eu torço para um, para outro. Vamos passar pelos dados, e eu quero começar então com alguns dados que são menos expressivos, como por exemplo esse aqui da velocidade máxima, lembrando que tem já aí na própria imagem a fonte lá no Twitter, o F1 Big Data, e tem também uma daqui a pouco do Data Analysis. Então vamos lá, os carros que chegaram a 330 durante a corrida, Stroll, Ricardo, Ruckenberg, obviamente isso tem a ver com a possibilidade de acionar o DRS, e também muito provavelmente ali no final da corrida, inclusive o Ruckenberg teve uma briga com o Pérez ali no final, e foi ultrapassado pelo Pérez, mas aí logo em seguida deu troco no Pérez e conseguiu ficar à frente. Você vai ver que Sainz, Verstappen, Joe, ficaram com velocidades muito baixas. Sainz e Verstappen porque ficaram a corrida inteira em limbos praticamente, né? E quando utilizaram o DRS, não necessariamente foi num período em que estavam alcançando velocidades muito mais altas, o carro às vezes estava ainda com o tanque cheio, ou às vezes até um modo de motor ali, não necessariamente modo de motor, né? Uma configuração que eles fazem ali um pouquinho mais baixa para ficar mais tranquilo e tal, que os pilotos pedem, né? Me dá mais potência, vamos, não sei o que, tá? Às vezes estava mais baixo. E aí você vê que tem uma escadinha e claramente a galera que andou lá atrás é quem mais usou o DRS e chegou em velocidades mais altas, como o Leclerc, que acabou tendo uma corrida ruim por conta logo do início ali ter uma batida. E aí você vê até o Pérez também ali, 326 por hora, que o Pérez em um determinado momento começou a ter que ultrapassar também. Então você tem esse dado da velocidade máxima como sendo curioso. Aí nós temos agora outro que é bem interessante, que é a diferença dos pilotos para os seus companheiros. E aí você vê que a diferença do Leclerc para o Sainz, na verdade, não foi contabilizada por conta do problema no carro ali do Leclerc e tal. Acabou que o dado não ficou, como posso dizer, confiável. Então você só tem o pontilhado ali. A dupla da Alpine andou muito próxima nessa corrida. Inclusive teve uma batalha da Alpine e eles conseguiram andar bem próximos, o que mostra que os pilotos estão bem equivalentes, acertos de carros também bem equivalentes, algo muito parecido. A dupla da Haas também andou muito próxima, o que, convenhamos, é o esperado. Huckenberg e Magnussen devem andar ali um pouquinho próximo, só que o Huckenberg foi levemente mais rápido. Assim como o Bottas foi levemente mais rápido do que o Joe e isso me chama a atenção. Por quê? O Joe tem feito corridas um tanto quanto abaixo e o Bottas também, né? Esse carro da Sauber é muito ruim. É um carro que claramente eles só botaram aí na pista para cumprir tabela e vai ser assim em 25 também. O foco dele está totalmente voltado para 2026. Alonso também andando ali menos de dois décimos mais rápido que o Stroll, o que também é preocupante para a Aston Martin, já que o Alonso vem caindo de performance. Claro, o carro influencia, mas ainda assim você espera um gap maior entre o Alonso e o Stroll. Já na Mercedes você tem uma diferença de dois décimos para o Russell, então o Russell se impondo em relação ao Hamilton e ainda aproveitando a oportunidade para vencer a corrida. Você tem o Daniel Ricciardo sendo mais rápido do que o seu companheiro Yuki Tsunoda, o que também é curioso, chama a atenção. Lando Norris levando três décimos aí para cima do Oscar Piastre, o que não me chama a atenção porque o Norris pegou um período ali de pista durante grande parte da corrida, né? Pista livre, enquanto o Piastre teve que ficar também fazendo ultrapassagens, perdendo tempo, então você tem uma média aí que também é justificada. Albon andando quase quatro décimos mais rápido que o Sargent, também nada de anormal. E aí você tem o Verstappen andando nove décimos à frente do Pérez. Vou colocar um asterisco aqui. O pessoal fala que eu pego muito no pé do Pérez, mas é só quando ele dá motivo mesmo. Por quê? Foi postada uma foto de um buraco no carro do Pérez e isso justifica grande parte desse gap. Não vou dizer que o Pérez andaria junto do Verstappen. O Verstappen deve enfiar quatro décimos meio segundo no Pérez tranquilamente. Mas nove décimos, você tem sim uma parte disso aí vindo desse problema no carro do Pérez, que segundo o que foi dito, estava desde o início da corrida. Eu não vi se necessariamente ele tocou ali no Piastre, o que aconteceu, mas teve esse dano e o tal dano acabou prejudicando a corrida do Pérez, que ficou atrás dos rivais diretos novamente, inclusive perdendo a posição para o Huckenberg, como citei. Então a Red Bull sofrendo aí por conta disso. Uma diferença brutal, mas tem que ter esse asterisco, a gente precisa colocar esse asterisco. E aí eu não sei por que que o autor aqui da página não colocou o do Verstappen com o pontilhado assim como foi com o Leclerc, talvez porque mesmo assim o Pérez conseguiu manter um ritmo razoável. Ok, talvez seja isso, né? Não sei. Só ele para explicar. Agora nós vamos para um dado bem legal que eu já trouxe também numa outra oportunidade, degradação dos pneus com, no caso, composto médio. E aqui no caso eu acho que nem é tanto degradação, acho que é desgaste mesmo, tá? O tanto que você está perdendo de performance por conta de desgaste, a degradação está mais ali relacionada à temperatura. Você vê que o Leclerc foi o que manteve a maior média ou a melhor média com o composto médio, seguido do Sainz. Boa notícia então para a Ferrari. Você tem Joe também vindo com uma média legal, assim como o Albon. Claro que essa média é feita dentro do gap do próprio carro, né? Então não é que o Joe andou junto da Ferrari, é que dentro da média do próprio carro dele, ele conseguiu manter. E o pior foi o Norris. E aí você tem por conta da disputa com o Verstappen e tal, você vai ter um dado um tanto quanto diferente, assim como o próprio Verstappen já aparece logo em seguida. E aí você vê que o outro composto médio que o Norris andou, ele já estava mais ali para o meio do gráfico. Então você tem essas diferençazinhas, ok? Deve ser dito que há uma diferença aqui clara em termos de dados e também de composto por conta da corrida de cada um. Você tem também aí no caso dos pneus duros. E veja que o Sargent mantém a melhor média, e aí lá atrás você tem o Leclerc com os pneus duros, que realmente foi um pneu que não funcionou bem para o Leclerc, né? Ele não conseguiu andar bem de jeito nenhum. O Sainz também não andou bem, você vê que ele perdeu ali bastante com o pneu duro. Então a Ferrari vai ter que estudar para ver o que aconteceu com o pneu duro. Talvez por ser um pneu de maior dificuldade de aquecimento, vão ter que ver. E nós não temos dados do pneu macio, né? Não foi um pneu que gerou tantos dados assim para a gente poder fazer um comparativo aqui e ver o que aconteceu. Só que para compensar nós temos aqui dados dos setores, a média que nós tivemos dos setores durante a corrida. Olha só, o Leclerc foi o mais rápido no primeiro setor, que é um setor basicamente de velocidade máxima e frenagem forte. Depois você tem o Verstappen dominando os outros dois setores. Só que o domínio do Verstappen nesses outros dois setores não foi tão grande quanto o que tínhamos visto no Qualy. Isso ajuda a explicar o porquê que a McLaren conseguiu um ritmo de corrida um pouco mais próximo do que o da Red Bull, se comparado àquilo que esperávamos ontem, né? O Verstappen abriu ali 7 segundos ao longo da corrida, o que não é o tanto que a gente esperava. Estava projetando 20 segundos. Então você vê que a Red Bull não tem mais aquela vantagem absurda. E cai muito naquilo que eu falei no Instagram e que eu discordei de vocês aqui, né? Quando vocês falaram que ganhar por 2 ou por 20 é a mesma coisa. Eu falei, Fórmula 1 não é só resultado final, é como você chega nesse resultado. Verstappen tinha 7 segundos de vantagem. Um erro de boxe botou ele a 2 do Norris. Uma fritada de pneu fez ir para 1 segundo. E aí teve uma disputa que deu no que deu. E acabou perdendo a vitória. A diferença em segundos é sim importante, gente. Ah, venceu por 2 segundos, então de qualquer forma ele venceu e é só isso que importa. Não, as equipes vão buscar compreender como se chegou a isso. Para que então possam melhorar o carro, caso contrário você fica para trás. Lá no Insta eu postei um videozinho só sobre isso. Falei até de um exemplo de punição, né? Como o Vettel foi punido lá em 2019 no Canadá, ele chegou na frente. Mas a distância era tão pequena entre ele e Hamilton que acabou perdendo a vitória. O Verstappen já perdeu o pódio por conta disso, enfim. Você tem situações aí que a gente pode citar de exemplo. Hoje, se o Verstappen não tivesse uma diferença tão pequena entre aspas de 7 segundos, ele não teria sofrido para vencer a corrida. Se a diferença fosse de 20 segundos, ele ia voltar muito à frente do Norris e não teriam tido aquela batalha. Ou pelo menos se a batalha fosse acontecer, seria muito mais no final da corrida. Porque a McLaren anda bem de tanque vazio, consegue ter um ritmo um pouco melhor. Então faz diferença sim. E nos setores você vê isso, você vê até que o Russell estava sempre ali no top 5, né? Então o Russell foi aquele cara que justamente por conta dessa diferença entre aspas pequena, ele conseguiu ficar ali esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu. Aí ele conseguiu chegar à vitória. E aqui o principal dado que eu queria passar para vocês, que é o de ritmo de corrida. Você vê claramente que o Verstappen no geral teve o melhor ritmo. Aqui na verdade está indo até a volta 64, né? Que é quando tem ali a batida. Você tem o Norris logo atrás, você tem o Russell também vindo logo atrás. Só que o Russell teve um período ruim maior do que, por exemplo, o Sainz. E conforme você vê marcado aí no próprio gráfico, o ritmo de Russell, Sainz, Piastel, foi muito parecido na média. Foi algo muito parecido mesmo. Coisa de sete milésimos em termos de média de volta. O que é legal porque os carros estão andando próximos. O Hulkenberg foi quase tão rápido quanto o Sérgio Pérez. Então você tem essas brincadeiras. O ritmo de corrida mostra que as coisas estão equilibrando. Só que, claro, piloto faz diferença. Você tem uma outra corrida que uma equipe vai estar melhor, a outra tal. Normal, tá? Só que o que importa é, o Russell conseguiu se colocar numa posição em que a partir do momento em que os caras da frente brigaram, ele estava ali para conseguir a vitória. E aí fatalmente Russell e Piastel também conseguiram o pódio. E é bem legal ver três equipes diferentes, com três pilotos também que, convenhamos, todo pódio tem o Verstappen, então legal ver um pódio diferente. E dê um ânimo para a corrida também, porque a gente gosta de ver justamente isso, né? Competição gosta de ver as batalhas. Então esses são os dados da corrida. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!